Os relacionamentos não são um mar de rosas, mas podem ser muito melhores se aprenderes a lidar com eles. Desafio Astral, o segredo dos relacionamentos através dos signos. Masterclass 100% online, 100% grátis, 25 de junho, 21 horas, hora de Portugal. Desafio Astral, o segredo dos relacionamentos através dos signos. Inscreve-te já em www.anamacieira.com Desafio Astral, aprende, joga e ganha prêmios. Olá Capricórnio, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, a intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. E esta semana, atenção, porque esta semana nós vamos ter uma Lua cheia na tua constelação. É verdade, dia 24 de junho, a Lua cheia em Capricórnio vai-te afetar de uma forma muito especial. Neste vídeo nós vamos ver qual é a área de vida que te vai mexer, o que é que tu podes esperar e como é que tu podes utilizar corretamente as energias dos astros, ok? Mas antes mesmo de falarmos sobre isto, deixa-me só lembrar-te que na sexta-feira, dia 25 de junho, às 9 horas, hora de Portugal, vamos estar a fazer mais um Desafio Astral. É verdade, desta vez vamos falar sobre amor e por isso, já sabes, tens que te inscrever. Passa no meu site, anamacieira.com, colocas o teu nome e o teu e-mail e recebes um e-mail com o link para a aula. Sexta-feira, lá estamos nós, então, traz os teus mapas astrais. Vamos ver as situações ligadas com os problemas amorosos nos nossos mapas astrais. Já sabes como é que são estas lives, não é? Sempre tudo muito divertido para aprender, pôr na prática, jogar e ganhar prémios. Por isso, não te esqueças, passa lá no site e inscreve-te para poderes participar, ok? Mas agora vamos lá então falar sobre esta lua cheia na tua constelação, dia 24 de junho. Ora bem, como tu já sabes, a tua energia é de todas as energias do zodíaco, aquela que tem maior potencial, mas também está mais travada. No entanto, tu também já sabes, principalmente se segues este canal, que já há desde o ano passado que a situação em cima da tua constelação andou ali a rever, ok? Então, muita energia em cima de ti e muita necessidade de tu descobrir estes potenciais que estão aqui dentro de ti, trazer-as cá para fora de uma forma mais leve, mais flexível e realmente perceberes que és uma pessoa que tens um potencial extraordinário. E agora, com esta energia aqui, desta lua cheia aqui em cima, o que é que pode acontecer? Pode haver aqui tipo uma réplicazinha do sismo do ano passado, estás a ver? Ou seja, algo emocional acontecerá para mexer aqui com a tua, com esta tua rigidez, de forma a que tu consigas libertar estas amarras e mostrar ao mundo quem tu realmente és, ok? Por isso, o que é que tu podes esperar? Ora, situações que de alguma forma vão-te obrigar a ter que te mexer mais, a tomar mais iniciativas ou mesmo até questões que tenham a ver com a necessidade de tu flexibilizares mais o teu corpo, a tua apresentação, ok? Então, de alguma forma, por exemplo, mudares o teu estilo de vestir ou o penteado ou alguma coisa que faça com que tu te mostres ao mundo de uma forma mais leve, ok? Só que, há aqui uma coisa muito interessante, que é, eu tirei as cartas da Astro Cartomancia para perceber qual era a tua energia neste momento e como é que esta lua te iria a afetar e a carta que me saiu foi uma carta muito interessante, que é a carta do Aquário, que me diz que tu já estás muito melhor do que o que estavas antes, ok? Tu já estás muito mais flexível, já percebeste que afinal tens muito mais talentos do que aquilo que imaginavas, ou seja, aquelas movimentações todas astrais que existiram o ano passado, deram mesmo ali de si para ti e tu realmente já estás assim um bocado mais à frente, mais arrojado, menos pesado, menos autoritário, menos exigente, ok? Portanto, as coisas já estão a correr de uma forma mais fácil para ti. No entanto, ainda há aqui mais uma etapa a percorrer, ok? Esta etapa diz-me que tu precisas de ter um pouquinho mais de brilho, ok? De mostrar mais ao mundo este potencial que tu já descobriste, ok? Tu sabes que não és tão pesado como eras antes, tu sabes que afinal há grandes talentos dentro de ti, já percebeste isso, mas agora está na hora de brilhar mais, trazer estas ideias ao mundo, trazer estas ideias à prática para veres mais resultados. Até porque as tuas ideias são realmente muito fora da caixa, com capacidade de movimentação assim diferente, original, futurista, revolucionária, vanguardista, etc. O que é maravilhoso para a época que nós estamos a passar agora neste momento, principalmente se tiver a ver com internet ou tecnologias ou questões ligadas assim com o futuro e a evolução. Por isso, aproveita para esta energia desta Lua para realmente brilhares mais, mostrares mais ao mundo as tuas ideias, as tuas questões mais revolucionárias. E o mais interessante ainda é que a carta que cai em cima desta é a carta do Júpiter, que é uma carta maravilhosa que me diz que tu tens a sabedoria necessária para fazer o que é necessário. A única coisa que precisas é ter um pouquinho mais de consciência e perceberes que as experiências que esta Lua te trouxer são experiências que estão a pedir para tu trazeres cá para fora o talento. Tu já o descobriste, já sabes que ele está lá e agora precisas de brilhar mais, mostrar mais ao mundo os teus potenciais. Sem medo, ok? Porque às vezes também podes pensar que vais ser assim tipo um ET, o biscoito fora da caixa, algo diferente e podes-te sentir um bocado até desenquadrada, mas a ideia não é tu pensares em coisas negativas, é tu pensares que, ok, tenho grandes ideias, deixa-me pô-las em prática. Mesmo que às vezes as pessoas não te compreendam, não vão atrás de ti e não percebam aquilo que tu queres dizer, não te preocupes, avança na mesma, porque quando tu avançares, tu vais chamar a atenção de algumas pessoas que provavelmente nunca te tinham visto aquelas atitudes antes, mas se vão identificar contigo e vão fazer equipa contigo, tal tribo e vão-te permitir crescer ainda mais, ok? Por isso, esta é uma carta que também fala em comunidade, em gente à tua volta, mas é importante tu perceberes que se as pessoas não seguirem em frente, não percas tempo à espera delas, segue tu, vai tu e entretanto tu vais ver como depois terás pessoas a acompanhar-te mais para a frente, ok? Por isso, era interessante tu perceberes que todas as movimentações que aconteceram anteriormente fizeram o seu efeito e posso-te dizer que estás de parabéns, realmente houve aqui uma grande evolução da tua parte, aquele peso, aquela seriedade, aquela, às vezes até pensamento um bocado retrógrado do que tu tinhas já, pelos vistos, está muito mais liberto do que o que estava anteriormente, agora é só uma questão de tu passares ao próximo nível e deixares o teu brilho cá para fora, para que o mundo descubra os grandes potenciais que estão dentro de ti, ok? Olha, outra coisa interessante também que esta carta a ti do Júpiter me fala, é que tu, exatamente porque tu passaste por todo este processo de evolução, estás mais preparado para ser o exemplo para os outros do que qualquer outra pessoa e também estás mais preparado para ensinar outras pessoas que também têm ou ainda têm as mesmas dificuldades que tu tinhas em passar por esse processo e em mudar a sua vida também, tal e qual como tu mudaste, ok? Por isso, é quase como se o Senhor te dissesse que tu estás a necessitar de entrar no papel do irmão mais velho, estás a ver? Ou da irmã mais velha, que é aquele que mostra ao irmão mais novo como é que é possível fazer, como é que ele pode fazer para não precisar de passar por tantas coisas quanto as que ele passou e a vida possa correr de uma forma mais leve e mais fácil para ele, ok? Então, ocupa um bocadinho esta posição do irmão mais velho e percebe que quando eu falo em brilhar, não é exibir-te para o mundo, não é dizer, ah, é o que eu sou e eu faço e tal, não é isso. É tu perceberes que se mostrares ao mundo quem tu realmente és, tu serás um exemplo para essas pessoas, elas poderão se inspirar em ti e poderão crescer tanto ou ainda mais do que tu, ok? E estás a contribuir para que realmente as pessoas de alguma forma possam descobrir talentos e crescer e evoluir, tal e qual como também o fizeste, ok? Por isso, estás-te parabéns, são duas cartas maravilhosas, muito melhores do que aquilo que o universo está ainda a pedir-te, portanto, tu já estás ali a avançar, mas lembra-te, continua neste teu caminho, não desistas, vai em frente, mostra o teu potencial, porque vais inspirar muita gente e vais com certeza sentir-te muito realizada com toda esta inspiração que vais colocar no mundo, porque repara, uma coisa é tu cresceres, outra coisa é tu veres outras pessoas a crescer contigo também. Sou bem, não sou? Ótimo, muito bem, espero que tenhas gostado, eu também, estás-te parabéns, não te esqueças, ok? Já agora deixa-me lembrar-te que estas cartas saíram do oráculo Astro Cartomancia, que foi um oráculo que eu criei, que junta a linguagem da astrologia com o poder, divinatório das cartas. Todas as informações em relação a este oráculo estão no meu site, anamacieira.com, passa por lá, tenho também, para além do desconto, uma oferta especial em relação a um curso flash de Astro Cartomancia para aprenderes a lidar com as cartas de uma forma mais fácil. E já que estás no meu site, anamacieira.com, inscreve-te para o Desafio Astral, já sabe, vamos aprender sobre a mapas astrais e amor. E sexta-feira cá estamos nós, às 9 da noite, hora de Portugal, conto contigo, não te esqueças de inscrever, ok? Beijinhos e abraços, boa semana, até sexta.